Você sabia que pode contribuir para as discussões da Conferência Nacional do Meio Ambiente, que acontece em outubro aqui em Brasília? Não? Então vamos conversar ao vivo com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações sobre isso. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite. Boa noite a todos. E para participar, os interessados precisam apenas formar um grupo e discutir assuntos relacionados à questão do lixo, que é o tema da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que vai ser realizada em outubro aqui em Brasília. E depois, enviar ações, propostas de ações para essa etapa nacional. Bem, essas conferências são chamadas de Conferências Livres e quem está aqui ao vivo no NBR Notícias para conversar com a gente sobre esse assunto é Geraldo Abreu, que é coordenador da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. Bem, coordenador, essas conferências livres, elas funcionam da mesma forma que as conferências municipais e estaduais? Boa noite. Elas têm uma particularidade porque são convocadas pela sociedade. No caso das conferências municipais, quem convoca é o Poder Executivo, são as prefeituras e os governos dos estados. No caso das conferências livres, qualquer agrupamento de pessoas em condomínios residenciais, em atividades comerciais, em escolas, em qualquer espaço onde as pessoas convivam, sejam nas suas atividades comerciais ou onde moram, elas podem se associar, convocar a sua conferência, realizar um plano de gestão de resíduo daquilo que é criado de resíduo naquele ambiente onde elas estão e também mandarem propostas à Conferência Nacional do Meio Ambiente, que acontecerá em outubro e nós poderemos aí construir ações com a participação da sociedade nesse modelo de conferências livres para que o governo federal possa adotar iniciativas com vistas à implementação dessas ações. E como deve ser esse projeto de gestão de resíduos? Ele deve ter alguma característica especial? Tem. Nós estamos trabalhando hoje com uma gestão integrada de resíduos e, nesse sentido, a participação da sociedade é fundamental. Nós precisamos ampliar a coleta seletiva no Brasil, esse é um dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos e, se nós tivermos a colaboração da sociedade, separando o resíduo seco do resíduo molhado, nós poderíamos destinar de forma correta através das cooperativas de catadores, do processo de reciclagem e recuperarmos aí esse material que é rico e pode ser reaproveitado na indústria e que, no atual momento da gestão de resíduos, acaba indo para os lixões ou para os aterros, quando poderiam estar sendo reaproveitados, contribuindo aí para uma melhoria da qualidade do meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas. Também agradeço, então, aqui a participação de Geraldo Abreu, coordenador da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente e o site da conferência tem outras informações sobre a conferência que vai ser realizada em outubro e também sobre essas conferências livres. Lembrando também que o prazo para envio dessas propostas das conferências livres é 10 de setembro.